Só pra descer, hein, não é pra ir ainda não Isso, desce mais, desce mais aí, ó, na entrada É, vão ser prejudicados, menos uma pessoa Fechou, ó, quando tá de 1 até 3, fechou? Caso o 2T tenha voltado, aí vocês, quando buscar um refém e voltar aqui, ele entra no carro e vai com vocês, entendeu? Vai, 1, 2, 3 e vai Ó, vou fazer o mesmo caminho que ontem, mano Pensamentos Passar lá perto do HP, se a gente tiver um carro sem ser blindado, tá ligado? Mas no engine de fãs, a gente já dá voz Fechou Aí depois já deve ser ele pra zoar cima da joia Ô, se o 2T voltar aí na favela, pede pra ele ir pra P1 Que quando os moleques for levar o primeiro refém, pega ele, fechou? Deu pra entender? Vem, sim, fechou Não, falando no rádio aqui Alguém aí no rádio, mano, escutou? Beleza Aqui, ó, esse carro aqui Desce, desce, desce Três pessoas no carro, ó a merda, ó Bora, desce do carro aí, parou, 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 parou Desce, 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 vai, vai, vai Bora, bora, bora Mala, 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 mala Rápido, mano Rápido, mano, rápido, filho Vai P4 então, mano Entra no carro, só entra no carro, mano Sai louco, família Calma aí, seu trabalhador Vai buscar não achar não, né, mano? Ah, estouramos, logo dois Só fica quieto aí, mano Suave, suave Vamos ver se nós achamos mais um aqui, mano É melhor já ir levando pra favela, galera Fechou, vou ir fazendo o caminho de lá, mas eu vou passar por aqui Barbearia, pá Fechou Refém não é com N, não? É com M? Aí, só lembrando Já tem dois no porta-mala, né? Vou falar nada Deixa eles Falar nada aqui, mano Pensamentos E aí, Júlio? Tem dois, chat Porque tem um refém e um de azul Porque um refém tá aqui dentro O mano de azul do time deles, ó Que tá faltando, tá dentro E o outro refém tá dentro do porta-mala Entendeu? Tem dois no porta-mala Que é o refém e o do time Estão moscando, viado Vai, mano, desce aí Sobe lá, vai Vai, 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 vai Sobe aonde? Sobe, sobe Só sobe Só sobe Caralho Bora, bora Fica ali, fica ali Mano, tem que achar mais um carro desse Estourando Os caras trouxeram dois também Vai deixar o refém aqui, rapaziada Pega com o refém aqui, ó Ia sequestrar o Chucky? Ué, aí o Chucky não, né, meu amigo? Nossa Senhora Queria ver se rolasse uma trocação de tiro, tá ligado? Ó, ó, ó Aqui, ó Aqui, aqui Ah, não É o NPC, mano Olha lá, ó Na garagem Nossa Garage ali, mano Ó, Honda Civic, hein Dava pra render porque não é blindado Tão dando mole Tão dando mole Só quero ver se rolar trocação, chat Ver como eles vão sair, mano Tão procurando em lugar ruim, viado O bagulho é pegar saída de hospital Tá ligado? Saída de mecânica De praça Ó lá, ó, ó Civic, ó Aí, ó Tá vendo? Ó lá, parou ainda, filho Pediu pra ser sequestrado, ó Zão, zão, zão Zão, zão E, mano Que era pra um ter descido Vai, 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 vai Isso Bora, bora, filho Entra no carro, vai, vai, vai Relaxa, entra no carro Vai, vai, mano Beleza Ô, deixa eu guardar meu carro aí, mano Mano, não cai no parada aí, mano Três, hein, aqui estão com três Foi boa, foi boa essa rendição deles aqui Eles rendeu legal, tá ligado? Só demorou um pouco pra um descer pra render, né? E botar arma na cara do maluco Ai, qual foi do buzão ali? Vindade É o Chuck Tá Ó, parado É nosso Nossa É nosso, mano Estão com três, hein Não, agora só tem um no maluco Ih, será que O que é que na favela tem? Pode sequestrar ali, viu? Desce aí, mano Desce aí, sobe Desce aí, sobe Sobe lá, sobe lá, rápido Deixa o cara comer, viu Será que pode, mano? Nossa Melhor não, melhor não Tá, bom Tá Falta dois só, né, mano Paralho Sai na rádio aí, zero Grupo Já foi aí O cinco O cinco foi certinho Foi certinho Então, beleza Pode voltar pra favela Pode pedir pro seu carro Voltar pra favela aí, Gugu Show Vocês vão fazer o seguinte, tá? É... É o que, ô Peter? Ah, o problema é dele, ué Tem ele aqui de novo aqui, por favor O cara que foi sequestrado aqui Foi o chamado Jacelos Obrigado Ó, vem cá vocês aqui Aeroporto, tá? Vocês vão lá pra aeroporto E aguardar aí as próximas instruções Beleza? Fechou Só ir pra lá Pode dar ali Vai com teu parceiro aí Mano Vocês tem carro? Acho que eu tô com multa, mano Vocês tem carro aí? Vem cá Ó, os dois aí da esquerda Aí é do azul, mano Pegue essa moto aí, ó Pegue essa moto aí Vai lá Anotei Vai lá Tá Tá, calma aí É, quem foi o time vencedor? Foi vocês? Foi, né? Beleza É quem aqui? Passa os nomes Chuck Pedro Raj Chuck, Pedro Raj FBZ Beleza, então, mano É... Biruta Pode guiar eles aí, tá? Parabéns Vocês passaram aí Então, estão dentro aí como novos moradores Boa, boa Só agradeço E... Biruta vai instruir aí vocês certinho do que deve ser feito Beleza? Fechou Fechou Pode instruir aí, Biruta Valeu Vem cá, vem cá, vem cá Os três que não foi... Que passou aí Vem cá, vem cá, ô Rosa É... Vamos lá pro aeroporto, fechou? Pode entrar nesse carro aqui Entrei Bora pra lá, ô dois Os refém aí Pode liberar todos os refém aí Fechou, rapaziada? É... Bora, 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 bora Bora Agora eu quero ver, mano Pode dar mole não, tropa Tem quatro caras no carro Vocês estão sequestrando Alguém tem que olhar pros lados Pra trás, entendeu? É só pra frente Que olha não, mano Se tiver cinco e um carro vai, meu amigo É melhor arriscar do que aí, ó Nem tentou e perdeu Entendeu? Quem não arrisca Não anda de Ferrari não, meus consagrados Vamos ver se é isso Pensamentos... Desce aí Ó, quem tá aqui no aeroporto Tira todos os carros de dentro do galpão, beleza? Carro, moto, tudo Bota tudo lá pra fora Ô, Bica Desculpa, eu tô perguntando A gente pode ver ou... Pode Já foi dito Beleza Vamos lá então, rapaziada Como vai funcionar? É, todo mundo aí já tá armado Menos a galera que chegou aí Agora, né? Quem chegou aí Que não tá com pistola? Beleza Pera aí Deixa eu chamar a Yara aqui Yara, ó Chegou... Quem chegou aí Não tá com pistola? Vai Vem até a Yara aqui, ó Que ela vai passar aí pra vocês É pistola... É five, né Yara? Não é Glock não, né? Não, é five Five, né? Five, beleza Five, show Então é o seguinte, tá rapaziada? Como vai funcionar a parada de hoje? Três, seis, nove Doze, quinze Vem aqui, ó Ele falou pra mim Beleza, legal Três pessoas aí já foram classificadas aí Pra tá brotando como morador E... Quem não passar aqui Vai dar problema Entendeu? A gente vai ver aí Pra fazer a peneira final Pra quem não passar aqui hoje Certo? É... Vai ser uma disputa aí Um contra um Fechou? Fechou Beleza Então eu vou anotar o nome de todos aí Que vai ser sorteado Segura aí É rapaziada Faz a boa de se trancar os três carros ali Pra não tirar ali De quem quer o dono lá Alguém é dono daqueles três carros ali do fundo? Alguém é dono dos três carros ali, mano? Acho que não Acho que é de americano Tá Vai passando os nomes aí Um por vez aí Falou o nome Pode o próximo falar, vai Moleque Nelsinho Gudon Julia Fabrinha Enzo Marquinhos Souza Richard Itachi Vega Loirinho MK Loirinho? Quem mais? Quem mais? MK Peraí Calma aí Loirinho MK Tá onde aí o MK Que eu não tô vendo? Aqui ó Na minha direita Ah tá, beleza MK Próximo, vai Lipset Índio Bora, bora Quem lá aqui? Alguém? Ô, o match Match Ele tá dormindo aí, mano Oi, oi, oi O próximo era o match? É, o match É, o match E aí o próximo aí depois do match E o S O S Tô chico Ah, próximo Acabou, acabou Acabou Deixa eu conferir aqui então Vou falar os nomes aí Se alguém tiver ficado de fora Me avisa aí, beleza? Vou falar aqui do meio Pra todo mundo ouvir Ó, junta mais vocês aqui ó Tá mó buraco aqui no meio Vai juntando aí ó Vai juntando, vai juntando Tá, vou falar todos os nomes aí Se alguém tiver ficado de fora Me avisa, beleza? Vamos lá Fleck, Nelsin, Gudão, Júlia, Cabrinha, Enzo, Marquim, Souza, Richard, Itati, Veiga, Loirin, MK, Lipset, Indio, Match, Wes, Cocudo e Tô Chico Faltou alguém? Não Beleza Fechou, é... Dá quantas pessoas? Duas, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezoito, dezenove Dezenove Precisava de vinte pra isso aqui dar certo, hein, Yara Tem mais ninguém aí? É, a menina não veio, a princesa não apareceu Mas tem mais gente que não apareceu aí Acho que foi ela e eu não sei quem mais O pássaro também não veio? É, o pássaro também não Ele não veio ontem também, né? Não Não veio ontem nem hoje Tá, é... Tá, até lá vamos ver se vai aparecer alguém Coisa com... Que sobrar, vamos ver Fechou É, vem aqui comigo Gugu E pode ser o Rib, tá aí Vem aqui, Rib e Gugu, vem cá Pegar cá, o tropa de como vai funcionar, já é Spawnar três ônibus Eles vão poder pegar de cover, entendeu? Ó, como vai funcionar, tá? É um quadrado ali, então a gente vai fazer o quê, Gugu? Pra um spawn, a gente coloca um ônibus Pra quem for spawnar de um lado, entendeu? De um lado o ônibus Do outro lado o ônibus e um no meio Ou dois no meio Acho que eu vou botar dois no meio, entendeu? E aí cada um pega um ônibus aqui e vai levando pra lá Fechou Aí, ó Pega aí Pega aqui Pega aqui, Rib Pau, dá só mais um chat que já dá certo Beleza Cara, o 2T é chat, aí eu sinto muito, mano Pera aí, ó Pera aí, ó Pode colocar um aqui Ó, nessa Em cima dessa linha amarela aqui, ó Aí o outro Vai colocar em cima dessa linha amarela Desse lado aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Desse lado aqui Isso aqui, ó Pega lá mais os dois ônibus que tá lá fora, por favor Lá do lado direito, lá Traz pra cá Ó, rapaziada Como vai funcionar Vou selecionar os nomes, tá Cada ônibus aqui, ó Vai ser uma base, ó Ali é uma base de um Aqui é a base de outro Certo? Vocês vão ter aí três minutos Pra se matar ou morrer Se acontecer de vocês não se matar E não morrer nesse tempo O round é anulado, tá Se acontecer de, pô Vocês vão ter três rounds É melhor de três, tá A pessoa ganhou duas vezes Vai pra próxima Se aconteceu, ah Um round A pessoa ganhou E os outros dois rounds Vocês não se mataram Nos três minutos A pessoa ganhou o primeiro round Vai passar Deu pra entender? Beleza Ó, coloca esse aqui, ó Bem aqui Só que ao contrário, entendeu? Reto assim, ó Igual os outros estão Isso Vão todos vocês pra parede Lá do fundo, lá Por favor Pra gente só arrumar aqui o cenário Ô, Bibi, é ao contrário, ó Querido, ó É reto, ó Igual esse aqui, tal Tipo assim, tipo assim Me dá aqui, me dá aqui Me dá aqui Coloca assim, ó Gugu, vem cá, ó Aí, aí mesmo Aí mesmo, aí mesmo Aí mesmo onde tava Dá ré Dá ré um pouco Dá ré Dá ré Aí, ó Isso Isso Mais pra frente Agora mais pra frente Mais pra frente Mais pra frente, pô Pra frente Pra cá Isso, isso Aí, parei Pronto Tá bom Acho que aquele ali tá um pouco mais longe Deixa eu ver Eu acho que só aquele ali tá um pouco mais longe Deixa eu ver aqui Tá Deixa eu ver Tá, tá o espaço Na verdade, acho que tá certo Você pagou E aí, chat, tá certo? Ou não? Acho que tá Não tá, viado Deixa eu colocar mais um ali na horizontal É isso mesmo que eu vou fazer Não, calma Eu vou fazer um bagulho que aí vai ficar certinho Peraí que eu vou colocar mais um ali na horizontal Tá ligado? Aí vai ficar bom Pensamento Eu vou deixar vocês Fazer a enquete Quando for escolhida as duas pessoas, tá? E aí vocês vão poder votar aí no chat Agora eu coloco aqui, ó Krauss Entendeu, chat? Aí, ó Agora ficou legal Ficou legal, né? Beleza Caralho, que chave Maneiro, né? Boa Ó, vocês aí em cima Fala baixo aí, mano Vocês tão gritando Ó, vamos lá Vou selecionar os dois primeiros nomes, hein? Aí cada um vai pra Pra aquele primeiro ônibus ali, tá? Um pra aquele ônibus Daquele lado E o outro pra aquele Daquele lado lá, tá? Não mexe Tá mexendo aí por quê, meu Deus? Tá ajustando? Ah, tá Ficou certo agora? Tá, acho que tá certo agora Aí, agora é Tá certinho? Confere aí Beleza Tá, vamos lá então Vou selecionar os dois primeiros nomes aí Lembrando, é sorteio Tá, então Boa Cabrinha e Júlia De primeira, hein? Beleza Cada um pra um lado aí Ai, cara Boa, bora Pensamentos Absurdos Caiu Meu Ó, tá com o energético Não tem regra de que não pode usar Então fé, filho É Alguém só vai neles ali E avisa Em relação a Quando der um rajadão pra cima Tá valendo Vai lá, TH Avisa pros dois Chat, eu só vou precisar Que alguém Avise aqui na prefeitura Que a gente tá fazendo esse teste Véi Peraí Hum Avisa A polícia Não Aqui Por favor Aqui No aeroporto Pode fazer enquete aí Moderação Pode fazer enquete Cabrinha contra Júlia Vou mudar a câmera de lugar Pra vocês poderem ver certinho Peraí Só A Calma aí Eu acho que tava posicionado já Pensamentos Absurdos Ixi, a tela ficou preta Vem Calma aí Chat Dá essa travadinha mesmo Mas é porque Esse negócio aqui desse GTA é bugado Vai, vai Faz enquete Chega rápido aí Moderação Enquete, 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 enquete Todos avisados Calma aí Cabrinha contra Júlia Tá esse primeiro round aqui Bora, bora, bora Cadê? Alguém fez? Boa Bota Tem que botar pouco tempo Tá, Vico? Botou quanto tempo? Tem que botar no máximo um minuto Véi Botou, votou Não votou Não vota mais É, botou dois minutos, né Tudo bem Vamos esperar aí Galerinha aí, ó Se quiser votar na Júlia Votem na Júlia Se quiser votar no Cabrinha Votem no Cabrinha Só fala pro Cabrinha lá, TH Pra ficar parado Até o tiro Tá? Pra ele não ficar correndo aí Na verdade Não, não tem problema não Se ele não ultrapassa o ônibus Tá suave Não, tá de boa Pode deixar Beleza Vou guardar aí Pensamento Tá, Vico? Quando faltar um minuto Você encerra, tá? Tem 20 segundos aí, chat Quem quiser votar Vota Quem quiser bem Quem não quiser, amém Encerrado o palpite Votou, votou Não votou Não vota mais Negócio aqui vai ser rápido E fé Bora É, lembrando É melhor de três Pode dar um rajadão aí pra cima Valendo Tropa Cabrinha contra Júlia Cabrinha Matou a Júlia pelo ônibus 1x0 Cabrinha Beleza 1x0 Cabrinha Primeiro confronto Contra a Júlia Acho que a Júlia Talvez Não sei Saiu correndo assim Muito rápido E não Não sei Pode dar o segundo rajadão aí Ô Pega Tá Agora o Cabrinha Tá um pouco mais Mais concentrado aqui Mais atrás Tá Tentando pegar o visual da Júlia Não tem visual Fez um ruchadão aqui Júlia tentou pegar de um lado Não pegou Cabrinha contra Júlia No tete Cabrinha foi amassado 1x1 1x1 Quem fizer 2 ganha E vai ter o próximo confronto aí Tá rapaziada 1x1 Cabrinha contra Júlia Todos voltaram já pras bases Pode Dá ali TH A Cabrinha avançado no ônibus do meio Júlia também mais avançada Júlia abriu ali pra tentar matar o Cabrinha Não conseguiu Cabrinha tentando avançar na Júlia Abriu de pixel de esquerda Não conseguiu a Júlia fazer o abate Cabrinha se mantém no cover Júlia também Vamos pegar outra visão aqui Júlia tentou abrir Tentou acertar o pé Provavelmente acertou o pé do Cabrinha Cabrinha agora já tá mais ligeiro Júlia abriu pela esquerda Não conseguiu nada Cabrinha Cabrinha tá pela direita Júlia tentou matar Tá avançando Tá avançando Tá avançando Um aberto Cabrinha matou Júlia 2x1 Cabrinha Júlia eliminada Desse desafio chat Aí pode falar alguém pra Júlia aí Pra ela É Que ela pode Aguardar aí no canto Ou se quiser já pode ir embora Pode pagar aí Pra galera do Cabrinha Vamos fazer Sotear de novo aqui Cara Não pede pra aguardar Que eu vou falar com quem foi eliminado Só se ela tiver que dormir né Fleck vs Veiga Pode pedir aí Pros dois já ir Um pra cada lado aí Fleck e Veiga Isso Fleck e Veiga E separa o cabrinha aí Que ganhou da Júlia aí Beleza Pode ser em cima Pode ser em cima Pode ser em cima Mas a Júlia tá indo também Pô Aí separa Não Separa aí Quem ganhou de um lado É Galera Que que vocês acham Fazer uma peneira com quem perder É melhor Talvez Eles já estão informados já Que é no rajadão Já TH Beleza então Pode rajar então Pera aí Não não calma 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 Não não pede pra cancelar Pede pra cancelar Pede pra cancelar Pede pra cancelar aí Aviso o outro aqui Aviso o outro aqui Mas o outro não ouviu aqui Pera aí Ouviu Não ouviu não Alguém vem falar com ele aqui Gente É pô Tu tá em cima pra que Miserável Fala pros dois aí Faz a votação aí chat Esqueci de fazer a votação Fui mal Perdão Veiga contra Fleck Eles tão perguntando Se pode usar energético Pode A vontade Os dois avisados Beleza então Vai Pode rajar aí Quem tem tem Quem não tem Amém Fio Fleck contra Veiga Deixa eu só ver aqui Quem é o Veiga Quem é o Fleck Esse aqui é o Fleck Flack turco Tá lembrando aí De toda a Turquia Vamos ver como tá Se tá na mesma vibe do louco Se tá focado no joguinho Fleck de um lado Veiga do outro Fleck tentando se posicionar E pegar cover Veiga por enquanto Sem visual do Fleck Fleck tentando avançar No mesmo Ônibus do Veiga Veiga Olha lá Veiga perdido O Fleck também Que isso Não pegou O que é isso Como assim Não viu esquerda Que bizarro Veiga passou no aberto Ali contra o Fleck Veiga contra o Fleck Nenhum dos deles acertou Os dois pinou muito Acho que foi no Rolas 1x0 Veiga Em chat 1x0 Veiga Eu acho que foi no Rolas Veado Eu acho que foi no Rolas Malandro Ai caleca Vai Pode rajar de novo Olha Fleck já tá mais avançado Veiga por enquanto Se mantém no seu ônibus Veiga ali na direita Veiga Veiga ali na direita A Fleck também Só lembrando Tá Tropa Tem 3 minutos Se acabar o tempo Eu vou começar a cronometrar agora Inclusive Não tava cronometrando Se acabar o tempo Aí a rondada é perdida E inicia uma outra Pra não demorar Tá ligado Senão eles não vão querer ruxar Vai ficar Tá Trocaram muito o tiro A Fleck agachou Talvez poupou a vida 2x0 Veiga Contra a Fleck 2x0 Veiga Próximo Gudão e Richard Pode pagar aí a votação E fazer a próxima Gudão e Richard Beleza Pode esperar Espera um pouco Aguarda Palpites aí Palpites aí Tropa Ó Gudão Flack Veiga Já foi pago Agora Gudão e Richard Gudão PM Tá só lembrando Já foi da Turquia Há um certo tempo atrás Richard Acho que era PM Também Posso estar enganado Moderação Faz a nova enquete Aí Gudão vs Richard Tropa 10 milhões de pontos Mano Caraca Gudão com 11 12 milhões de pontos Pro Gudão Tá maluco 13 milhões de pontos Que isso Muito voto Maluco 14 milhões de pontos Pro Gudão Que isso Viado Muito ponto Enquete Vai encerrar Em 10 segundos 9 8 7 5 4 Pode Rajar pro alto Aí Gudão 17 milhões de pontos Contra 7 milhões Gudão daquele lado Richard Acredita que era PM Também Tropa Vamos acompanhar Uma visão aqui Do Gudão Que eu acho que vai ser Um jogo de mais estratégia Então já vou botar O cronômetro Pra rolar Morreu Morreu não Que carolô que é essa Que carolô que é essa Malandro Gudão versus Richard Richard tá avançando Pixel de esquerda Gudão correu Vai pegar de esquerda Tirou Pinou Pinou Tirou Pinou Que isso Gente do céu Matou foi quem tava aqui atrás Jesus 1x0 o Gudão 1x0 o Gudão Gudão contra Richard Meus amigos Vambora Doideira Filho Doideira Eu achei que Não ia se matar E só deu sem munição Acabar Acabou Pode rajar E pro alto Doideira Doideira Doideiras e loucuras Doideiras e loucuras Gudão contra Richard Cara O modo do jogo dele É um bagulho muito aberto Aberto Tá ligado Avançando Não sei Já conhece o modo de jogo Do Gudão Mas se o Gudão Fizer Acaba Então vai ser GG Gudas Quem apostou no Gudão Aí GG Pior que o BK Nossa Fingiu que ia avançar Pixel de esquerda Não foi Abriu O Gudão Vai matar direito Lembrando que Pelo vidro Vara Pelo vidro Vara E Richard Usou da estratégia De pelo vidro Matar Gudão Gudão Ficou no aberto Richard Foi pelo vidro E Kraus Amassado 1x1 Pode atirar TH 1x1 Richard Contra Gudão Quem ganhou Gudão Agora usou energético Na partida passada Acho que não usou Economizou Richard Tá avançando Gudão Tá bustado Abriu Nossa senhora Abriu V5 Mas não conseguiu matar Foi lá Quase na praça E voltou Richard Vai avançar de novo Pixel de esquerda Do Gudão Abriu Gudão Não viu Meu Deus do céu O que que é isso O Gudão matou E deu Gudão 2x1 Gudão Gudão ganhou Nossa senhora Pode pagar a moderação Vamos pro próximo MK e Toshiko MK e Toshiko Já avisa aí Dede Quem? MK e Toshiko DH Fala pro menino subir Ele voltou pra fila MK e Toshiko Deixa eu ver Quem que é Quem aqui Tropa Arthur MK É Esse aqui é MK Esse aqui é o Toshiko Olha os dois ali Tá os dois Tá só aguardar Mano Acho que eu não vou ficar fazendo Enquete em todas Isso não vai demorar muito Tá Vou deixar 30 segundos Só de enquete 30 segundos De enquete Tá Pra ser rápido o bagulho Isso não vai demorar muito Vocês demoram um pouquinho Pra votar Vou ficar esperando a galera Aqui Não vai ser legal não Deixa eu ver 30 segundos 35 34 Pode atirar pro alto Pronto Encerrado Quem votou Votou Quem não votou Não vota mais Ué Cadê o Toshiko? Ah já tá A MK já tá avançado aqui Toshiko avançado desse lado Vou ativar o cronômetro Tropa Porque Possa ser que Essa partida aqui Seja algo mais Algo mais Algo mais Safe Tá ligado? Diz tudo Se der 3 minutos E acabar Os dois Perde Se nas 3 partidas Der os 3 minutos E acabar Os dois Perde do mesmo jeito Aí ó Avançou Toshiko Versus MK Vai matar pelo vidro do ônibus Não conseguiu MK quase pegou Toshiko Pixel de direita do MK Pixel de esquerda do Toshiko Toshiko contra MK Toshiko contra MK Toshiko contra MK Toshiko amassou MK 1x0 Toshiko Pode já atirar Ó MK tá tomando energético Toshiko já tá avançando Moleque Se o Toshiko tivesse avançado Mais um Mais um Um ônibus Ele tinha garantido Essa aqui Tinha dado boa Hein viado Tinha garantido Essa daqui Tinha dado boa Toshiko Versus MK Toshiko 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 vs MK MK tá de azul Oh MK tá de rosa Toshiko de azul Pegou ele Acho que no V5 Hein 1x1 Toshiko contra MK Bora Bora fio O couro tá comendo Tropa Mano Aí vou te falar Eu tive um desafio bom Pra quem perder Caraca Pode atirar Tive um desafio bom E aqui é coisa rápida Chat Tá ligado Aqui é coisa rápida Tive um desafio muito bom Pra quem perder Mano A gente vai continuar Nessa mesma dinâmica Aqui Tá ligado Só que agora Com 5 pessoas Vai ser legal Vai ser legal Pode parar Vai ser legal Nossa MK tomou na passada Toshiko ganhou Pode vir o próximo Loirin Inzo É Toshiko amassou MK perdeu E vamo bora Vamo bora Vamo bora Vamo bora Como vota Cara Em vez de ficar digitando Exclamação Voto no chat É É só digitar É só apertar Aí Aonde vota aí Na tela aí Vota aí Loirin Enzo Ah BK Mas eu não conheço Loirin Nem conheço Enzo Então não vota Só vota em quem vocês conhecem Tem uma galera aqui Que já é mais conhecida Então vocês vão votar Nessa rapaziada Tá ligado O tempo agora Tá curto Enzo tá com 5 milhões de votos Loirin também Vamo lá Chat Vamo lá Votou Votou Quem não votou Não vota mais Vou encerrar o palpite Encerrei Pode liberar TH Deixa eu ver só Quem é o loirinho Quem é o Enzo Quem tá Enzo aqui Vestido de preto Loirinho Vestido de azul Chat Vou botar o cronômetro Aqui pra iniciar Vamo lá Alif Esse aqui é quem mesmo Enzo Enzo já avançando Aqui no No ônibus Pixel de esquerda Pro loirinho Porra É Loirinho Deu uma tapa Filho Loirinho Deu um roletapa Maluco Ae Pode liberar Pode liberar Ae Tropa Aqui foi uma roletapa Do loirinho Enzo já vai mais esperto Loirinho Avançou no segundo Ônibus Só perco Foi uma tapa Do loirinho Viado Loirinho acabou Acabou com o Enzo Tropa Roletapa Acabou com a vida dele Vamo ver Vamo ver Aqui ó Loirinho Avançando Pegou o visual Agora da onde o Enzo Tá Enzo se mantém Na base Cronômetro contado Loirinho quase matou Enzo Mas não matou Loirinho contra Enzo Loirinho contra Enzo Vamo ver meus amigos Que o corpo tá comendo Tentou varar De novo Não conseguiu Enzo Eu acho que dá pra varar O Enzo aqui pelas janelas Posso estar errado Mas aonde o Enzo Tá ali Não Não toma Tá suave Loirinho tá tentando Trabalhar nesse pot Tentou abrir de esquerda De novo Tentou abrir de esquerda De novo Speed boostou Rolou bugado Quase matou o Enzo Enzo avançou Pela direita Enzo tá total Sem estamina Quase 1 a 1 Loirinho contra Enzo Disputado Chat Disputado 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 Mano pode ver Todas as partidas Ninguém deu 2-0 ainda Né Ah não Acho que 1 Deu 2-0 sim Pode ir Deixa eu ver quem foi que deu 2-0 Foi o Fleck Foi o Veiga Não foi no Fleck Ou não Ninguém deu 2-0 1 a 1 Enzo contra Loirinho Enzo contra Loirinho Enzo aqui desse lado Loirinho mais atrás Vamos ver meus amigos Enzo avançou Enzo avançou Loirinho se mantém Enzo avançando novamente Esse pack Esse pack vai tentar pegar pixel De direita Pra Ruxar no Loirinho Só que é perigoso Loirinho já deu um rolo e tapa nele Com essa mesma jogada Será que ele vai arriscar de novo? Não sei Veremos Ó Tem 2 minutos já Rapaziada Mas tá empatado Então vou ter que deixar a partida rolar Mas tá rolando Vale 2 pontos Ela me ama também Viu Eu também Não Mas ela me ama Porque ela me acompanha Então rolando Hum 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 Enzo ruxou Todo mundo no mesmo ônibus Agora é aquela Ruxou pixel de esquerda de novo Veio aberto Rolou Não matou Rolou bugado Uh Loirinho Loirinho amassou Enzo Loirinho ganhou hein Pode pagar a moderação Próximo Acho que vai ter mais 4 confrontos só Nelsin contra Souza Nelsin e Souza Quem? Nelsin e Souza Sai louco Tancou muito Tancou nada Tancou nada Votou 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 Quem não votou Não vota mais 15 segundos hein galera Já vou liberar Pode liberar Pode liberar Que eu vou encerrar Que eu vou encerrar Enquete encerrada Deixa eu ver Pelo Nelsin Souza Souza Andando aqui no ônibus Nelsin vai tentar avançar Pixel de esquerda Nelsin avançando no Souza Quase matou Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vai varar Vai varar Vai varar A vida do ônibus Não varou Abriu o pixel de esquerda Não matou Toma 1x0 Souza 1x0 não né 2x1 Souza 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 ganhou hein Tiro aqui na favela É nóis mano Lipe 7 Cocudo Não tem ninguém Favela não Souza ganhou Nelsin me quebrou Nelsin me quebrou Lipe 7 E Cocudo Maioria da rapaziada Acho que vocês Não conhecem né Tropa Estão votando mesmo Por votar Palpite aberto aí Lipe e Cocudo Tá Vota aí Vou dar mais 20 segundos aí Pra vocês votarem De 10k pra 19k Tem que saber votar Mano Em quem vocês conhecem Ou vê o primeiro jogo E analisa Tá ligado Pô esse cara aqui Eu acho que joga melhor Eu vou te falar Eu não vi ninguém aqui Que tá muito dispareado não A galera tá tipo assim Tá bem parelho Em questão de habilidade Não vi nenhum amasso ainda 2x0 Tá ligado Então tá de boa Encerrada a votação Pode liberar Tanto que os votos aí Ficou 50-50 50 pro Lipe E 50 pro Pro Cocudo Cocudo é esse aqui Tá galera Tá de azul Lipe lá do outro lado Parece que a maior Dispo Vai pegar Vai pegar Pessoa direita Quase pegou Não pegou Abriu direita Outra esquerda Não matou Abriu direita Cocudo Amassou Lipe 7 1 a 0 Lipe 7 Pode liberar Oh 1 a 0 Lipe 7 Não 1 a 0 Cocudo Falei errado 1 a 0 Cocudo 1 a 0 Cocudo 1 a 0 Cocudo Cocudo passou Rápido Rápido Lipe 7 Cocudo Cocudo É insano no ruxo Vai buscar Não buscou Lipe 7 Rotacionando Se trombaram Frente a frente Cocudo morreu 1 a 1 Pro Cocudo E vamos ver quem vai passar aqui Ah BK Quem passar já vai estar direto na Turquia Cara Direto ainda não Porque hoje vai classificar Tipo assim Meio que 10 pessoas Entendeu Acho que eu ainda vou fazer mais uma etapa Pra ver Na verdade hoje vão passar 15 Porque a outra disputa vocês vão entender Pode liberar Como vai funcionar Então dessas 15 Eu acho que eu vou aprovar em umas Não sei Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vai Cocos Cocos tá aqui desse lado Tomando pezinho Provavelmente tomou pezinho Cocos tomou pezinho Cocos tá tomando pezinho Eu acho hein Tropa Lipe 7 tentando pegar Pezinho do Cocos Cocos tem Tomando pezinho de novo Na verdade acho que não tomou Vai ruxar Vai ruxar Civil sem possibilidade Vai ruxar Lipe 7 abriu Total aqui na direita Vai trombar agora com Cocudo Ai Cocudo quase tomou pelo vidro Varado Tropa Cocos abrindo na esquerda Lipe 7 ainda se mantém vivo Vai ruxar pela direita Tomou pelo vidro Cocos Lipe 7 ganhou Marquinhos e met Agora eu quero ver Viado Hi 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 Marquinhos e met Filho Agora eu quero ver Ladrão Agora eu quero ver Tropa Quem vai de Marquinhos Quem vai de met Viado Então Tá faltando um Esse é o problema Esse é o problema Que era pra ter 20 Pelo menos Marquinhos e met Tropa Vamos ver Não era você Estava falando de Marquinhos Pra lá Marquinhos pra cá Cadê a galera aí Que falou que ia votar No Marquinhos Meus amigos Ih Met Tá ganhando Mano Ih Met Vai amassar Marquinhos Viado É isso mesmo Que eu tô vendo Malandro Cacete 13 milhão de ponto Contra 7 É isso mesmo Pode liberar Vamos ver Quem é quem Aqui Tropa Deixa eu só ver Match desse lado Marquinhos desse outro lado Aqui Vamos ver Tropa Como vai funcionar Aqui Esse vagabundo Tá atividade Pra não virar Saudade Marquinhos tentando abrir Tô achando que esse Vai ser um jogo Mais safe Então já vou Ativar aqui O timer Aqui O cronômetro Ó Marquinhos avançando Marquinhos Deu uma rolada Aqui Marquinhos Tá parecendo Véio doido Viado Papo reto Match Tá jogando Bem safe Tá tropa Match jogando Bem safe Avançou Só um ônibus E parou De avançar Bora lá Fih Eu quero ver Quem vai ganhar Essa disputa Aqui ó Marquinhos avançando Match Tá no pixel Pixel direita Tá bugando o pixel Mas não matou o Marquinhos Match mesmo bugando o pixel Não matou o Marquinhos Bugando o pixel Não matou o Marquinhos Marquinhos tá ruxando Marquinhos tá ruxando Match Marquinhos Marquinhos matou o Match Viado Marquinhos matou o Match Viado Que isso Marquinhos ruxando o pixel De esquerda Louco de linguiça Ainda conseguiu matar o Match Pode Pode dar Pode dar 1x0 o Marquinhos Marquinhos tomando energético Deixa eu ver Match não Tá tomando Match por exemplo Se mantendo mais safe Ó Marquinhos avançando Pro mesmo Ônibus Mesmo ônibus Do Match Marquinhos avançando Match se mantém Tropa Match Match tá com medo Match tá jogando Mais recuado Ó Marquinhos avançou Mais um pixel Aqui Sem visual do Match Sem visual do Match Vai avançar Agachou 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 na hora Que ia tomar tiro Pelo vidro Agachou Rushou Tomou Morreu no Rollas Eu acho Morreu no Rollas Eu acho 1x1 Match tá jogando Muito safe Viado Match jogando Muito safe Viado Muito safe Aqui mesmo 1x1 Pode liberar X não vira Atira de novo Beleza Será que o timer Inicia de novo Fala fera Salve Salve Eu tô com a WL Pra fazer entrevista Sou mais 18 Me dá uma oportunidade Por favor Lascou Ah não Calma aí Agora você vai morrer Tô brincando Tô brincando Tô brincando Tô brincando Tô brincando Do lado direito Match tá jogando Muito safe Chat Match nem saiu Da base Viado 40 segundos Já de partida Marquinhos Para que vai avançar Match tá jogando Literalmente parado Mano Parado 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 Valeu Rzinho Muito obrigado Pra eu subir Comprar Tamo junto 1 minuto De jogo Parado Fique match Tinha varado Marquinhos Não varou É Tá safe Tropa Bem jogo safe Galera Não tá Se arriscando Muito não Deixa eu já fazer Que é o próximo Sorteio Do próximo jogo Indio contra o S Tá a moderação É o próximo aí Então já Já fica esperto Aí Preparado Cara Vai sobrar Alguém Não sei Quem é Que vai sobrar Indio contra o S Próximo jogo Dois minutos Já de jogo Trocação Parada Os dois Comendo de perder Ninguém Avançando Quem sobrar Já passa direto Com o W É verdade É verdade Pode parar É isso mesmo Cara Match Match Saiu da base Agora Avançou Pro ônibus Do meio Acho que Eu Acho que o Marquinhos não sabe Disso Não Marquinhos já sabe Deve ter escutado O passo Também É Tá Tá bem safe Em chat Marquinhos tentou Abrir Não conseguiu É Safe 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 Jogo mais safe Que eu vi Até agora Tá Tá Match Avançou Match Avançou Match Avançou Matou Marquinhos Match Avança Pra próxima Fase Wes E Indio Vai sobrar Alguém Vai Itachi Itachi Que sobrou Cara Então é o seguinte Itachi vai passar Por WOS Miserável Fala pra ele Deu sorte Passou por WOS Wes Indio Chat Votação Liberada Pode Dali O Indio Por enquanto Ganhando Nas votações Wes Quase empatando O Indio Trapassa Vou deixar vocês Votarem por mais Alguns segundos Os dois Já bater energético Vamos aguardar A votação Primeiro round Demora um pouco mais Sorte É uma habilidade Indio Com 60% Dos votos Wes Com 40% Dos votos Votação Encerrada Pode liberar Ó Indio Bateu Outro energético Wes Tá avançando Indio Conseguiu Ainda Bateu Outro energético Antes de encerrar Vamos ver Vamos ver Vai ser um jogo Mais safe Deixa eu parar E iniciar Aqui o cronômetro Vamos ver Indio Desse lado Esquerdo De preto Wes De rosa Ali no lado Direito Indio pegando Cover do ônibus Wes Avançando Pelo ônibus Primeiro Tete Frente a frente O Wes Quase matou Ele Tomou uma tapa Do Wes 1 a 0 Indio não Peraí É indio Indio mesmo 1 a 0 Pro Wes Dale Pode liberar Indio agora Vem com a nova Estratégia Estratégia de avanço Estratégia de avanço Não sei se o Wes Sabe que o índio Tá ali Acredito que não Tá Hum Agora o Wes Se expotou O índio se expotou Não sei se foi Boa essa estratégia Acredito que não Wes avançando Índio contra o Wes Índio contra o Wes O Wes pegou O índio de lado O Wes ruxando Tete a tete 1 a 1 Cara eu falei mano Todos os tete Oh e atirou no corpo E atirou no corpo Não sei se foi Não sei se foi de verdade Ou se são amigos Vai pode atirar E atirou no corpo Viado Índio abusado Matou e atirou no corpo Wes contra o índio Wes tentando varar Pelo vidro do ônibus Tentou atirar no pé Não sei se acertou Acho que acertou O pezinho do Wes O Wes já mudou Seu posicionamento Que tava tomando tiro no pé Vamos ver Chate O Wes avançando Tentou varar vidro Índio Índio não conseguiu Quase pegou o Wes no rolamento Índio se mantém desse lado O Wes tem um jogo Um pouco mais agressivo Não fica parado E gosta de avançar Ai Quase que tomou passando Não tomou passando Agora o confronto Já vai ser direto Os dois estão no mesmo ônibus Índio fingiu que ia avançar Não avançou Recuou Índio tá abrindo o pixel De esquerda Direita Não, direita O Wes tá dando a volta no ônibus Vai tentar pegar pelo vidro Tentar pegar pelo vidro O Wes 2x1 Ganhou do índio E atirou no corpo Boa Passou E boa Tá, então vou falar com os Com os eliminados aqui 2x1 Agora é o seguinte Chate Vamos fazer a disputa aqui Pra quem perdeu Quem perdeu Qual lado aqui Nossa lá no final Chama a galera que perdeu Pra esse lado aqui Chama aí Essa rapaziada Pra cá 3x1 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 2x1 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 Ó, todo mundo que perdeu Encosta aí na parede Encosta aí na parede Rapaziada Quem perdeu Que eu vou pegar os nomes Vocês vão ter uma nova oportunidade Fechou Deixa eu ver aqui 3x4x5x6x7x8x9 Era pra ser 10, né Cadê ele? Tô faltando um É porque Tinha 19, né Teve 9 confrontos E o 2x1 Tava sem internet Teve 9 confrontos? Você passou um Você passou um Por W Ali que tem 10 Entendeu? Ali que tem 10 Ah, então O que perdeu Vai vir pra cá O que não participou Vai vir pra cá Chama ele aí Bota ele contra Eu acho que tava com sorte Bota ele contra o nosso Caramba Não, não, não Vem Calça aqui Vai lá 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 Deu sorte Mas agora deu azar Porque teu Não veio ninguém pra ir contigo Se for o último aí A ser escolhido Então vai ser um 5x5 Beleza Seguinte 5x5 aqui dentro Melhor de 5 Beleza Quem fizer 3 ganha Já é Vou pegar os nomes aí E vou separar o time Vai, passa os nomes aí O primeiro é o Itachi Vai passando MK Indio Júlia Marquinhos Fala aqui Richard E Enzo Beleza Enzo, Cocudo, Júlia, Flack e Tati Um time, beleza Nelsin, Richard, Indio, Marquinhos e MK Pode ir Cada um pra um lado aí Boa Vou conferir lá Se tá todo mundo aí no time certo Vai, vai todo mundo pro mesmo lado Aqui, ó Ó, desse lado aqui Você não sabe qual é o seu, Júlia Ó, é Júlia, Flack, Itachi, Cocudo e Enzo Pra qual lado vocês vão? Boa pergunta Não sei nem quem é quem Acho que é pra lá Acho que é pra lá Aí aqui desse lado, ó MK MK Indio Nelsin Richard E Marquinhos É isso? Beleza Fechou Beleza A moderação agora faz assim, ó Time 1 Aí coloca esse time que tá desse lado Que é o time que tem aqui A Júlia Cocudo Enzo, Flack e Tati E time 2 O time lá da direita Nelsin Richard Indio Marquinhos e MK Beleza Panela não, mano Foi sorteado, pai Oi Ô, BK Oi Pode botar um, dois gerentes, tá ligado? Em cada rádio pra ver os caras passando a cal, tá ligado? Nós passando a cal, né? Beleza O MK deu uma ideia aqui de entrar um gerente em cada cal Será que é necessário? O que vocês acham? Ou não? Pisa a rádio? É, acho que não vai precisar Porque eles nem vão passar muita cal Em rádio, né? É, então tá só Eu acho que não tem muita cal, não Beleza Time 1 e time 2, chat Ah, como eu vou saber Como eles vão saber quem é quem, meu amigo Só de estar do lado Não estar do lado deles Já é time inimigo Então Vamos dar ali Pode atirar aí Botou time Júlio e time Marquinhos Pra ter botado time 1 Mas não Boa, Joke Salve Um já foi eliminado aqui Tropa Opa, Joker aqui Um do time aqui Já foi eliminado Avanço O Júlio morreu ali atrás Avançou aqui Acho que vai pegar Marquinhos de lado Não sei Nossa senhora Muita bagunça Não sei nem quem é esse aqui Vai matar um Não matou Pinando muito Viado Ai, cacete Marquinhos eliminou Time 1 ainda tá vivo Tá, então peraí Tem 3 aqui do time 1 E 2 aqui do time 2, né? Não Opa, tá tomando muito tiro no pé Tá tomando energético MK vai pegar de lado MK amassou 1 Time 2 Amassou a galera do time 1 Vamos ver Tropa, tá faltando estratégia? Não sei Tem alguma coisa errada? Não sei Veremos É bagunça Não dá pra entender muito Mas deixa o couro comer, fio Entendeu? Deixa o couro comer Deixa o couro comer Deixa o couro comer Deixa o couro comer Pode liberar Liberado Acho que a galera do time da Júlia Percebeu que não compensa Ficar recuado aqui Ó, a Júlia tá fazendo Seu avanço aqui no No caminhão Ficou 2 no primeiro Ônibus Galera do time aqui Hum Marquinhos morreu pelo vidro Marquinhos deu a bobeada E morreu Talvez o time da Júlia Vai fazer 1x1 Não sei Veremos Ó, a galera avançando aqui Júlia Júlia Trocando muito tiro Júlia matou 1 Morreu mais 1 aqui do time Júlia quase morreu Júlia abriu Matou o outro Hum Morreu Trocou kill Não trocou kill 3x1 Matou 3 Quem é esse? Quem é esse? Meu Deus Índio Índio contra Enzo Índio contra Enzo Índio contra Enzo Acabou munição Acabou munição Acabou munição Acabou munição do Índio Vai matar do suco Vai matar do suco Que que é isso bizarro Calma aí Calma aí Segura aí Segura aí Segura aí Segura aí Dá muni aqui pra ele Aqui E Matou todo mundo Sobrou só ele Sem muni Fudendo Tá poupando a muni Tava com 7 Vai matar 3 30 29 Quem que tá sem muni É Yara Distribui munição pra eles Na próxima partida Pra todo mundo Tá Então vamos fazer o seguinte É Não não Retoma Retoma da forma que tá Fechou Aí cada um inicia Do seu lado da base Beleza Fechou Vocês dois contra ele Acho que ele matou 3 Tá tropa Acho que o Índio matou 3 Não tava telando ele Mas parece que ele fez Um amasso aqui Vai ser um 2x1 Agora 1x1 não Tropa 2x1 Pô Munição acabou Ele não matou o cara E nem os caras morreram 2x1 Mano Ué Pode atirar de novo TH 2x1 vai voltar Como tava Entendeu Agora ele tem munição Se ele tivesse matado Outro Aí seria 1x1 Não matou Então não tem do porquê Ser 1x1 Mataram ele Mataram ele Mataram ele Posicionamento aqui Não foi legal Distribui munição aí Pra não acontecer isso aí De nove horas Por favor 1x1 Time da Júlia 1 ponto Time da Júlia não Time 1 1 ponto Time 2 1 ponto Também Vou dar um guard Aqui em todo mundo Que é se posicionar Onde ela vai pegar munição Ele provavelmente Vai ser a distribuição Então é o seguinte Como tá os palpites Vou excluir esse palpite Vou dar mais tempo Pra galera votar Vou excluir aqui Apaguei e devolvi os pontos Como tá 1x1 Então tá a mesma coisa Vou fazer aqui Time 1 Time 1 Opa Time 1 Time 1 Time 2 Beleza Deixar aqui 1 minuto Vou deixar aí 2 minutos Pra vocês votarem Time Time 1 Time 2 Vou fazer aqui A enquete 2 minutos aí Pra vocês votarem Beleza Só lembrando Time 1 Vou falar aqui Quem são as pessoas Aqui do time 1 Beleza Time 1 Tá É Enzo Cocudo Julia Flack Itachi Time 2 Nelsin Richard Indio Marquinhos E MK Beleza Time 1 aqui E time 2 Aqui Beleza Todos já estão com munição Tá Aham Já estão Com quantas munições 200 Não Aí eu não tenho mochila pra isso 100 Pra cá É 80 pra casa Tá Tá bom Tá bom E se faltar Eles se distribuem lá entre eles Eu tinha passado 100 Aí tem gente que tem Tá Fechou Fechou Um minuto Vou encerrar em tropa Vou encerrar Vou encerrar Vou encerrar Deixar aí mais 8 segundos Pode liberar 6 segundos 5 segundos 4 3 2 1 Encerrado Beleza Encerrado Hum Acho que alguém morreu Hein Loirinho Spack é loirinha Loirinha Nelsin Nelsin já morreu Não sei quem matou Mas não é assim já Morreu Time 2 Começa já com a perca Logo no início Julien Matou mais um Matou o Richard 2 abatos Já pro time 1 Enquanto isso Time 2 Marquinha abriu aqui Meio louco Pixel de esquerda Maluco Avançando ali no índio Índio acredito que tenha matado um Índio matou um Matou outro eu acho Marquinha morreu Cocudo morreu 2x1 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 Inzo morreu 2x1 Pro time Do índio 2x1 aí pra galera Do índio Enquanto o time 2 aí Dois pontos Time da Júlia Um ponto Acho que vai ser MD5 Vai mais MD5 Meu Deus Esse aqui ainda Tá dormindo MD5 É quem faz 3 Né véi Fez 3 Ganhou Pode liberar O time da Júlia Aqui já tentou Outra estratégia Antes estavam ficando 3 no primeiro carro Agora estão ficando 2 Amassaram alguém ali Do time 1 Do time 2 Deixa eu abaixar aqui um pouquinho Quem foi que morreu ali Richard morreu de novo Acho que o índio morreu Índio morreu passando Vai dar time da Júlia nessa Vai dar time da Júlia Time da Júlia avançando Vai pegar Marquinha de lado Marquinha matou a Júlia Marquinha 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 Deu uma pinadinha Marquinha contra Não sei quem é Marquinha 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 Boa Amassado Acabou 2x2 Time 1 Contra time 2 2x2 2x2 Quem fizer ganha Ou eu deixo ir até 5 Ó Aproveitando agora Que tá empatado O que vocês acham? Quem fizer ganha Ou quem fizer 5 primeiro Ganha? Eu acho melhor 5 Tá bom 5x5 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 vai gerar 5x5 vai gerar Eu acho que vai ter que Dar mais no nível BK Tem que dar mais money Quer que eu vá lá Pegar ou BK? Eu tenho mais um hash Vai lá Vai lá então Pegar Vem comigo Calma aí Não, não, não Pera aí Yara Pega aqui comigo Pega aqui comigo Mais fácil Tchau Chega perto Passa lá Passa lá Passa lá Passa lá 100 pra cá Tá de bom Já avisei Já avisei Eita caralho Avisei já Tá Pega aqui ó Vou dar mais 100 munição Pra cada aí Vai ser Quem fizer 5 primeiro Demorou? Próximo vai Um pega Pega a mania aqui ó Só tem mais um na gente Eu tenho só mais um também Pega aqui Próximo Melhor de 5 hein Então na verdade é Quem fizer 5 né Isso Tá 2A Isso Então é como se estivesse começando agora E aí quem fizer 3 primeiro ganha né tropa No caso quem fizer 5 Tá 2x2 Distribuiu? Aham Já passei já Pronto Então Sobe lá vocês E pode Liberar aí O TH Trocaram de lado agora Chat ó Time da Julia Veio pro lado direito Time da galera do índio Veio pro lado esquerdo Beleza? Ó Um já foi morto ali Time da Julia Julia na esquerda Pegando de lado Julia trocando tiro Acho que com Hum Julia morreu Cabelo Um Aqui morreu mais um Hum Tá um 3x1 eu acho hein Tá um 3x1 Pera aí MK Flak Itachi MK contra 3 Tropa MK contra 3 MK contra 3 Tá meio desesperado Dependendo dá pra ganhar hein mano Puxou costa Morreu Acabou Acabou 3x2 Time da Julia Julia 3x2 Time da Julia Não sei qual foi o erro da galera aqui do time Do Amy Perdeu 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 Não sei qual foi o erro da rapaziada do time ali Porém Erraram na estratégia eu acho Mano Pode liberar MK morreu Julia morreu Abriu o pixel de esquerda aqui Acabou mamando Deixa eu ver quem foi Flak Galera do time Hum Avançou ali Morreu o Kokudo Vai morrer mais um Avançou Hum Amasso hein do time Tá um 4x1 chat 4x1 Time 2 Tá com 4 pessoas vivas Contra um só do time 1 Que é o Itachi 4x1 Vamos ver como ele vai Fazer aqui agora pra Não fazer nada né Vai ter mais um Acabou Não Agora Ué Agora acabou Aí deram um TK Tá certo Tá certo então 3A hein tropa 3A mano 2 pontos aí 3x3 Pra vocês verem que tá balançado Que tipo assim Um lado não inflém nada Tá ligado Os dois lados estão a mesma coisa Time está padrão Marcha no QA Pode dar ali Nossa galera do time aqui Dois Demorou muito pra avançar Um do time Um aqui já avançou Matou dois Garantiu dois abates Spack vai pegar o roxinho Ali no meio do aberto No meio do aberto Marquinhos Marquinhos Matou Time 2 Tá dando um amasso Aqui por enquanto Chat Time 1 Acabou de morrer A Júlia Não sei se trocou Kill Só tem o Enzo vivo Contra índio E Marquinhos 2x1 Enzo tá vivo Apesar de estar vivo sozinho Ainda tá avançando Não sei se é uma boa estratégia Matou alguém ali Matou um índio Enzo contra Enzo contra Marquinhos Enzo contra Marquinhos Enzo contra Marquinhos Enzo contra Marquinhos Marquinhos Tá mais desse lado aqui Enzo tá do outro Era um 2x1 Se tornou um x1 Marquinhos Marquinhos rushou Vamos pegar pelo vidro Marquinhos matou Marquinhos matou Enzo E garante Um ponto pro time 1 4x3 Tá disputado Mas eu acho que agora Vai acabar Enzo deixou um 2x1 Virar um x1 E acabou morrendo pro Marquinho É, meus amigos O couro vai comer, eu acho, hein, filho Vamos ver, tropa, vamos ver Pode liberar Talvez última partida Time 2 tem que dar uma concentrada aqui agora Porque se vacilar Vai acabar perdendo Vai acabar perdendo Ou vai ou racha Galera agora jogando mais tranquila, né Mais recuada Sabe que isso aqui talvez pode ser a última partida Time 1 Posicionado com a galera um pouco mais avançada Enquanto o time 2 se mantém mais recuado Time 2 bem mais recuado, hein, tropa Nossa senhora Como é que cai lá de cima e... E rola? Ó, avançou, hein Avançou de maluco, hein Time da Julia avançou aqui na base Muita trocação Morreu uma galera aqui Recuada Trocou kill Morreu mais 2 Não sei nem quem tá vivo Quem tá morto Tem 3x2 Matou um MK matou um Era 1x1 MK morreu? Caraca, era 1x1 Time 1 Vence o confronto É isso mesmo? É isso mesmo Time 1 venceu o confronto Cara, MK poderia ter garantido um 4A, hein, véi Peraí Peraí O cocudo Calma aí Acabou Acabou? Acabou Peraí, ficou... Não, pô Eu matei o loirinho Não, com o último que eu matei Tá 4A agora? É 4x4, pô 4x4? Achei que tinha acabado Ué Não, não Tipo um Tipo um do outro vivo lá Ah, então fechou Então dá LTH 4x4, chat Mano, achei que era esse time aqui que tava com 4 pontos aí Empatou, hein, tropa Hum Alguém que já começou morrendo Isso aqui não foi legal pro time 2, hein É porque inverteu os lados, né, mano Aí eu confundi Caraca Bizarro, ó A galera do time 1 rushando aqui na galera do time 2 Matou um Morreu Mas deixou prejudicado, hein Time 2 aqui com apenas 3 pessoas Tá prejudicado Tá prejudicado MK tá rushando, vai tomar de lado MK não fez um bom avanço MK não fez nada de um bom avanço Sobrou apenas Marquinhos E Nelsinho Vivos aqui no time 2 Vamos ter que tá vendo, hein, tropa O que que vai ser feito aqui nesse time 2 Esse time 2 vai conseguir progredir pra próxima etapa ou não Ainda tem jogo, ainda tem jogo, ainda tem jogo O jogo só acaba quando termina Acredito que tá um 3x2 ou um 4x2 Ó Nelsinho matou a Júlia E morreu Pro Morreu pro Flak Cara, tá um 2x1 Não, tá um 3x1 3x1 Tá um 3x1 Mark Será, tropa Clutch, viado 3x1, viado 3x1, viado 3x1, viado Hum Não foi dessa vez GG Time 1 Ganhou Time 1 ganhou, né Beleza, fechou Pede pra quem ganhou e ficar reunido lá com quem ganhou também O outro desafio Os outros aí pedem pra aguardar Paga a moderação Time 1, tá Time 1 ganhou Aí, ó O Itachi aí, ó Que foi desclassificado por WO E classificou agora, pô Vem pra cá vocês Pode vir pra cá, ó Parabéns, Itachi Oi, parabéns Acosta aí na parede Pode encostar aí na parede Beleza, rapaziada Seguinte Seis aí foram As pessoas aí classificadas Tá Quinze, né São quinze Aham É Yara, faz o seguinte Cria um grupo Não precisa mais ser aquele de seletiva Tá Só com quem Deixa eu ver aqui A verdade é porque você teria que tirar aquela galera que não foi aprovada, né Eu É Dá pra eu tirar Eu tenho o nome de todo mundo Deixa eu pagar aqui Time 1 que ganhou, né Trapa Time 1 Tá Não, relaxa Aqui sobraram 3, 6, 9, 12, 14, 14, 14 pessoas Cara 14 Pra fechar 15 Que que vocês acham daqueles 5 ali Fazer mais alguma disputa E uma votação Dá pra fazer alguma coisa pra selecionar mais um aí, né É, dá pra fazer E uma votação Por mais em Acho que votação Acho que não Vocês vão querer privilegiar alguém ali Que eu sei que vocês é pirando Ah, pode ser um mata-mata ali O que eu vou te matar É, mata-mata O problema é que Como é que eu vou tacar 5 pessoas aí Não tem como, entendeu Ah, isso é verdade Né Oi Bota geral de drive-by na moto E bota pra andar nesse local aqui, ó Do lado de fora do aeroporto Quem sai do por último, ganha Teste de resistência O último é parar de olhar pé Um perde Sei lá Faz morto-vivo aí, chato Ó, ali temos 5 Morto-vivo, boa ideia Nelson, Richard, Indy, Marquinhos, MK Dá pra selecionar um daqueles ali Pra vir pra cá E eles Aí é a última seleção Aí os 4 que Não for selecionado Aí tá fora, tá Assim como Yara A galera também que não brotou Tá, toda a galera que não brotou Vai tá fora Beleza, eu vou fazer um grupo com esse pessoal E eu vou colocar Eu vou fazer outro grupo Então é o seguinte Esses 15 aqui Exatamente Esses 14 aqui são selecionados Mais um pra fechar 15 Então a gente vai ter 15 selecionados Fechou Beleza São 5 ali, né Disputa de Rolas, talvez Acho que não, né O que vocês acham? Não Acho que não Não Eu vou no Rolas Rolas MD3 Rolas MD3 Porque, ó Rolas dá pra fazer o que, ó São 5 Corrida de kart zoado Ô Dedé, tá vendo por que que eu queria colocar o seu de mochila preta, cuzão? Você tá com muita brincadeirinha, né, mano? Só PVP? Então dá uma ideia aí, chat Que eu não ia fazer outra disputa Entendeu? Mas daqueles 5 ali Eu vou selecionar mais um Como é que tem 14 pra fechar 15 Você podia botar alguma coisa escondida em algum lugar e fazer eles achar, tá ligado? Sei lá, uma parada diferente assim Bagulho de sorte, você fala É, pode ser De sorte, inteligência Joga um bagulho aí, tá ligado? Uma charada, os caras tem que achar pela cidade Uma parada diferente, assim Mandar alguém esconder, tá ligado? Alguém que Sei lá, tipo o JN Sim Ou alguém que não tá trabalhando Mano, é legal, mas Eu acho que, assim De Rolas Porque, ó O que que eu penso? Dois Um vai sobrar, né Um vai perder O que perder Aí vai ter outro confronto de dois Aí, o que perder Aí a gente seleciona o quê? Dos dois que perdeu Eles vão contra E vai com o que sobrou Pra E o que perdeu com o que sobrou E aí quem ganhar Vai contra o que ganhou Não entenderam nada, né? Por quê? Pô, bota eles pra trocar um soco, tio Um soco Tem de porra nenhuma É um soco Toca Mais um x2 Bota 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 um x2 De imunidade Tá ligado? E aí deixar isso Mas eu acho que isso aí Vai acabar demorando, sabe? Porque eu acho que ninguém Vai querer se bater, sabia? Ah, eu acho que o Drive-Buy Vai ser o melhor, então Drive-Buy é Vamos descer lá Ó, a rapaziada Pede pra ele subir aqui Pede pra ele subir aqui Ah, eles ficam ali Que eu vou pegar o Uber aqui Isso, já faz um grupo aí Com essa galera aí que sobrou Pede pra ele subir lá Vai lá, chama eles lá, pegar Do soco Ah, esse aqui tá do 5 ali mesmo Um tem que... Vai no soco em boa Certo Primeiro de rosa De qual o nome? O Gabundo vai ficar um em cada canto Esperando começar a putar ali Bota uma corrida de kart Bota uma corrida de kart Não dá, velho Do nada Mas é que o GG não tava, tio Seguinte, rapaziada, ó A galera aqui que sobrou O que que pega? Vamos lá Aquele ali são os 14 selecionados Tá? E de vocês 4 vão ser eliminados 1 vai passar Já é É... A gente tá pensando em algo aqui Pra fazer uma disputa com vocês Só aguardar Fechou? E a gente já Faz essa boa aí Porque a ideia nem era fazer mais nada Era fazer isso aqui E acabar Bota todo mundo no Rolas Então vai pra casa logo Então o problema de ir no Rolas É que são 5 pessoas, né, mano Aí Se for um contra um Aí um perde Aí vai um contra um Outro perde Coloca Alguém da Turquia, hein, pô Pô, mas aí é foda, velho Rolas é sorte, PT, você acha? É Eu acho Além de que se ninguém manda no Rolas Vai ser todo peito, né, também Pra valer isso Não, a habilidade também rola, né Não, mas se os caras for tanto no peito Isso é rola Mas o bagulho é rola A ganhação Mas ele tem tanto Tem tanto É mais certo A outra ideia seria o quê? Drive-by Um drive-by Entendeu? Alguma coisa pra pegar Não Porque senão os caras Vai ficar se enfrentando Pro resto da vida Ninguém vai querer Um negócio de De pegar E é pai, velho Quem trazer o Viga Tropa, e se eu dar um desafio pra eles o seguinte Quem trouxe é um policial Mas aí o MK é policial Aí ele vai chamar um amigo policial, entendeu? Seria legal também mandar vocês aí Trazer um policial pra gente Primeiro que trazer Só que tem vários aí Que são ex-policial, né Então Vamos pedir aí pra amigos aí Não vai Não vai ser da hora Vê pra mim se a Gilmaradas Tá na cidade aí, mano Ela não Ela fica Ela fica dentro de blindado Com um monte de civil E quando chega um carro perto dela Ela já mette o pé Pra ter ideia Os caras tiveram que sequestrar ela Na munich A gente tava fazendo a munich Os caras sequestrar ela Na munich Tropa, e se eu pedir pra galera Da Turquia ir fazendo Votação Cada um vai ter um voto E... Barulho de L de atura Polícia, ó Segura aí Não, mas a gente nem tá mais atirando É, foi só falar na Juma Ninguém fica com arma na mãe não Já é Tira a arma aí Tira a arma, xixi É, tá Vamos lá Fazer o sim Quem te indicou? Bucks e Miller Ah, os caras Ah, os caras estão fazendo é curso JN e Turco Ah, então peraí Bucks e Miller JN e Turco Quem te indicou? 0, 0 Quem te indicou? JN Quem te indicou? JN Então é o seguinte Poder falar um pouco Do porquê que é entrar aqui dentro Se apresentar E aí já é Fechou? Vai, primeiro aí Marquinho Mano, tem um pouco tempo disso aqui Mas pelo que eu convivi aqui Tenho um familiar aí dentro Gosto muito de vocês Já troquei ideia com o Geraldo aí Sou focado Quem me conhece sabe que eu tô aqui pra Só pra agregar Seja no que for E é isso aí Fechou Beleza O Gui Hervás mandou 5 reais Quem trouxer o pitch primeiro ganha Quem trouxer o pitch Richard Pode dar ali então, Richard Eu sempre quis estar aqui também Admiro aí Acompanhar muito, muito tempo Mas tipo, eu nunca tentei Mesmo estando aqui na cidade Há bastante tempo Porque eu não me sentia pronto Tá ligado? Mas eu fui Me preparei esse tempo todo Porque eu sabia que se uma hora Eu quisesse estar aqui Eu queria estar na minha melhor forma Pra somar E ajudar vocês aí Onde for Em qualquer tipo de situação Então Hoje eu me sinto pronto E Queria mais que tudo aí Tá com geral Já conheço bastante gente aí também Meus amigos e tal Mas enfim É isso Beleza Próximo Então rapaz Eu me chamo Nelsinho Tenho 17 anos Venho acompanhando a família Há tanto tempo Vejo que a união de vocês É monstra Tá ligado? E Queria fazer muita parte da torquia Venho me preparando Há tanto tempo Já estou um ano e pouco Na cidade Desde esses um ano e pouco Que eu fui na cidade Eu venho Tentando me destacar É o Nelsinho O Nelsinho copiou O que o Richard falou Acho que no momento Eu estou preparado Para entrar para a família Para brigar em todas As partes Não importa se for no tiro Se for no T1 Acho que me garanto Em quase todas as Porquê de ter Beleza E a torquia pode ser Um bagulho Que pode ser uma melhora De vida Para mim Beleza É MK É mano É Como eu já falei Estou bastante tempo Na cidade Fui mais polícia Que muita gente Da Turquia Inclusive sabe Que eu Fui uma coisa da polícia Teve um tempo Atrás Inclusive Que eu tentei trocar A ideia com o GG Só que Não foi para frente Tá ligado? Estou tentando agora Ir na parada Mesmo com o horário Eu quero focar na parada Entendeu? Da força aí para vocês Não sou muito bom de fuga Falo mesmo Sou mais ou menos No T1 da moto Para desenrolar Com a polícia E GTM também Estamos aí mano Se a oportunidade É com vocês É isso aí Para ajudar Para fortalecer Beleza E o próximo aí Sou eu Mano Meu nome é Índio Tenho 23 anos Estou nessa E já vai fazer Uns 4 anos Tá ligado? Já fui de muito lugar Já me provei muito Tipo Em muitos lugares E tipo assim Eu sempre fui de acompanhar Todos os lugares Então Eu sei como é Turquia é Sei como é Que é Tá aí dentro Tipo Deve ser uma parada Muito foda Tá ligado? Eu acompanho também Por conta de ter Algumas amizades aí Eu vejo as pessoas Falando muito Mano Eu sei do meu valor Tá ligado? E tipo Felizmente hoje aí Sei que eu fui um pouco abaixo Mas eu sei que eu posso Agregar muito Beleza Vamos começar Pelo Cauê Seu voto Cauê Segundo aqui O Richard Aham Beleza Tá Vou ter Preciso de alguém Para contabilizar John Faz esse trabalho aí Já que você está fora Fechou? Então Contabiliza aí Richard Um voto Beleza? Eu vou falando Os nomes E o voto E tu só vai somando Aham Tranquilo Vai Bibi Índio Índio 1 Yara Richard Richard 1 É... 2 É 2 ele Não Não, mas isso 1 agora Eu estou notando Eu estou notando Eu estou notando É... Botton Dantas 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 Foi mal Dantas MK MK Beleza Quem é aquele De boina lá atrás É eu Ah, você né Você não pode votar O... Ligerinho Marquinhos 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 1 Dedé Quanto é o último ali Índio Índio 1 Rosso MK MK Celos Marquinhos Marquinhos Vini Índio Ah, Índio 1 Marquinhos 1 aí Tá, John? Sim, eu estou Escutando Beleza Gugu MK Tá É... Louco Nelson Nelson Bottom Índio Tá, tá ouvindo aí tudo, John? Positivo Beleza Peter Índio Lucky MK Tá É... TH Índio Atrás do TH aí Quem é? É o ZR Miller e... Não, é o... É o Miller É o Miller não pode, né Miller? Miller não pode... Não, eu vou contratar É os novos contratados Ah, é os novos já de hoje Beleza É a minha direita aqui Ah, tá suave É o ZR não pode Todo mundo votou? Acho que sim Célos votou? Célos votou Célos votou Aham É... Falta eu, né, no caso Como tá aí de uma votação? Só pegar tudo aqui Porque eu botei um de cada vez Eu vou só somar Aham, beleza O Richard tá com dois votos O Índio tem cinco Índio seis, Índio seis, Índio seis Perdão Acabei de ver o último aqui O MK tem quatro O Markin tem um Dois Calma O Markin tem dois E o Nelson tem um Beleza Tá Quem ganhou então Foi o Índio, né? Aham Beleza Então, menos que eu votasse aqui Já não vai mudar a decisão É isso então, Índio Pode encostar ali na rapaziada de trás Valeu, rapaziada Agradece Aos demais aí, rapaziada É isso Muito obrigado pela presença na peneira Tá Quem sabe futuramente outra oportunidade No momento Foi isso Fechou? Fechou Agradece a presença de todos E valeu É nóis Valeu, valeu Valeu, obrigado aí Tem as armas aqui, mano? Pode levar, pode levar Tá É Quem Vamos só Deixa eu só pegar aqui os nomes aqui Que já passaram aí Aqui De rosa, quem é? Match Match, você? Souza Souza Aqui Próximo Itachi Você? Tachico Aqui Veiga Beleza Você? Índio Índio Aqui? Ués Ués Kukudo Kukudo Júlia Você? Flak Flak O de trás Gudão, né? Aqui Enzo Enzo e? Florin Florin, já é Tá, rapaziada É o seguinte Vocês ainda não estão dentro Beleza? É Mas Já passaram aí De uma grande etapa aí Tá Não sei daqui Quantas pessoas a gente vai colocar Fechou? Três aqui entraram hoje Pode Vim Só tem dois aí, né? Aham Eu acho que eu tinha que Dormiu Não, o Chucky não é aquele ali De chapéu? Não, quem foi dormir Foi o Raj O Raj, né? E você aqui é quem? FBZ Tá, FBZ, Raj e Chucky Estão dentro aí Passaram aí No teste que teve hoje E já estão dentro Dos demais aí Das quinze pessoas Que restam É Não sei dizer Do futuro de vocês Tá? Mas vocês pelo menos Ainda se garantem E se mantém Fechou? Dos quinze Quero todos presentes Amanhã aí Mesmo horário Das dez horas Alguém aí não vai poder comparecer? Todo mundo Você? Por quê? Mano, tipo Eu tenho aula até dez e quarenta Eu saio da escola dez e quarenta Hoje eu tive que chegar mais cedo, né? Que me falaram Que eu quero chegar mais cedo Eu tive que ir embora mais cedo da escola Mas se precisar Eu tento de novo Então, tenta fazer essa função aí pra gente Beleza? Fechou Fechou Cara, talvez todos podem ser contratados Sim Talvez não Eu ainda preciso ver Tá? Mas por hoje foi isso Então agradece aí A presença de todo mundo Parabenizar aí Todos aí Pelo desempenho também E é isso Fechou? Demorou? A Yara já pegou o número de vocês aí? Já coloquei no grupo Todos aí estão no grupo Então os quinze selecionados, né? Sim Fechou então, rapaziada Pode ir lá e valeu geral Fechou? É nóis Pode ir pegar um ônibus aí E vocês tudo vão no ônibus aí, beleza? Os nossos esperam aí Ô Peter, não é pra descer não Calma aí Oi Eu coloquei índia, né? Olha aí Bom, seletiva, turquia, parceria Calma aí, Bibi Não é pra ir ainda não Fechou Tinha quatorze? Tem quinze, pô Tem quinze pessoas no grupo, Yara É isso? Já coloquei já o... É mais o gerente Mais o gerente, né? Aham Eu coloquei em geral E coloquei o ponto Perguntei se todo mundo tá Ah, seletiva é um laço Já pode apagar E a galera... Já excluí, já excluí Tirei todo mundo e excluí o grupo Seja bem-vindo aí, rapaziada Valeu, meu irmão Vem daí os novos, né? Valeu, rapaziada Beleza Só desce lá pra nós, gente Fazendo a boa Valeu Alô Alô Quem é? MG aqui Aí, sabe me dizer CFJs aí? Não sei não O que que você quer? Eu precisava falar um bagulho com ele aí Desde ontem Mas eu acordei agora, tá ligado? Sobre Pode falar pra mim Dependendo ainda do assunto O que que é? Então, eu ia trocar um papo com ele, tá ligado? Sobre Se ele não arrumasse uma vaguinha pra mim aí, tá ligado? Hum... Ah, é Aí já vai... Já vai ser com ele mesmo, entendeu? A gente tá fazendo a seletiva aí, mano E ele teve oportunidade pra te indicar, viado Entendeu? Se não te indicou Não... Porque... Eu peguei o número dele ontem, entendeu? Hum... Pois é, mano Na verdade, ontem e ontem É, aí é com ele mesmo E tu pegou meu número como? Ah, o dos de vocês me passou Quem? Um de vocês aí, não conheço, não Ah, não Um de vocês tem que ter nome Ninguém passa meu número É um... Tá onde o cabelo... Cabelo do Matuê É... Cabelo Matuê É meio bege, sei lá O JN? Não, é um... Louco Não, é um cabelo meio bege, velho Ele me passou teu número Cabelo meio bege Passou meu número? É, eu falei pra ele, mano Se ele poderia passar teu número aí Pra me trocar um papo contigo E ele passou Cabe, que horas foi isso? Ainda pouco Ainda pouco? Aham Ainda pouco quanto tempo? Ah, tem umas... Meia horinha Ah, meia horinha Então eu sei Já sei que você tá mentindo, viado Porque em meia horinha Tava todo mundo aqui, mano Ah, então eu não sei, mano Ele me passou teu número lá no HP Ele tava com mochila? Como é que ele tava? Não, tava de... De camisa vermelha Camisa vermelha Aham Eu falei aqui Se ele poderia passar o teu número aí Pra me trocar um papo contigo, tá ligado? Sobrou algum bagulho aí Entendeu? Pode já errar Vai ter que conversar com o FJ mesmo, hein Em relação a isso aí, valeu? Aqui, eu tô no J É nóis Agradece Tá, rapaziada Você tem os nomes aí? Oiara Dessa galera Que foi aprovada hoje Por favor Tenho Aham Tenho também Beleza Fala pra mim todos os nomes aí Por gentileza Ah, vou falar Na verdade, nem precisa Deixa eu só ver um negócio aqui A gente tem quantos no tablet atualmente? 31 31, vai ficar 31 Com o J Com as novas entradas aí? Ah Já tá tudo no tablet Só que tá fora Tá Sobre esses skins aí O que vocês acham? A gente concede uma oportunidade direto Ou vocês acham que ainda necessita de mais alguma coisa? A vaga a gente tem É, a vaga tem A rapaziada lá é suave, da hora A rapaziada é da hora, a parte É, é uma rapaziada Suave, mano Todo mundo ali, vocês acham que daria pra eu já ingressar? Hum, eu acho que não Acho que não Não sei se todo mundo, mas tipo Pra que não Alguém tem uma grande parte ali 15 PS4 é muito bem Pelo menos mais um 5, eliminar ali, vocês falam? 5 e 5 É Eu acho que é É, um 5 pelo menos E aí trazer Minus 5 E aí trazer 10 10 Isso sim Comordo com o 10 também Tá Demorou então, só isso mesmo Fechou? Dale, dale Bora Acho Bora, baby dinossauro Vocês vê, tropa A gente tava com 28 pessoas, tá E tava brotando aí média Coloca aí 20 Não tá ruim, pô Ibi, ibi, ibi Oi Tchau